Eu mesmo, quando me separei, pra mim foi muito difícil, né, por tudo que eu vivi. E eu lembro que todo mundo falava assim pra mim, mas vamos, você não pode sofrer, você tem um filho pra criar. E eu falava assim, mas gente, eu tô sofrendo, isso é uma dor minha, tipo assim, será que eu posso viver esse luto por um momento sem pensar só na criança? Porque a gente também ainda somos duas pessoas, eu sou ele e ele. E é muito engraçado, porque parece que todos os meus sentimentos são anulados, porque eu não posso sofrer, eu não posso estar entediada, eu não posso estar irritada, por quê? Porque eu preciso dar atenção pra uma criança. E por muito tempo eu me preocupei com isso, aí hoje eu consigo entender um pouco que não, que eu também sou uma mulher que tenho sentimentos e que tenho minhas angústias, e que sim, às vezes eu chego no final do dia, eu tô completamente enlouquecida e aquela criança não quer dormir. Assim, o Bento, eu brinco que ele é o maior anticoncepcional da história da Terra, porque qualquer pessoa que vê ele desiste de ter filho na hora, assim, ele é muito enérgico, ele tem muita energia. Graças a Deus eu levo ele pra escola, o que me ajuda muito, ele vai pra escolinha desde oito anos, oito meses, então ele vai pra escola desde uns oito meses, o que me ajuda, o que me permite ter o meu momento, mas é inevitável. Eu tenho dia que eu tive um dia horroroso, eu chego em casa, eu só quero botar ele pra dormir, e ele não dorme, então é assim, é aquele momento que você surta, às vezes eu surto, às vezes eu falo... Aí eu falo, não, calma, ele não tem nada a ver com o meu dia ruim, né? Então eu tento dividir, separar um pouco as coisas, mas é difícil. E aí é nesse momento que eu falo, não tenho ninguém, sabe assim? Sabe quando você só quer chegar e tomar um banho? Eu não posso, ele toma banho comigo, né? Eu tô lá, tenho que brincar com ele na hora do banho. Eu tô lá, tenho que brincar com ele na hora do banho.